Como criar atalhos de teclado no Linux Mint Cinnamon? Você vem aqui no menu, você escreve teclado, escolhe essa primeira opção, aí aqui você clica em atalhos. Aqui em atalhos personalizados, você pode dizer para ele abrir programas quando você pressionar uma combinação de teclas. Eu vou usar isso para desligar o computador, usando o comando Power Off. Se você rodar esse comando no terminal, ele vai desligar o seu computador. E agora a gente vai fazer aqui a mesma coisa, mas com uma combinação de teclas. Vou clicar duas vezes aqui e vou pressionar a minha combinação, o que eu uso é a tecla Windows mais a tecla End, ele aparece aqui como Super e já está configurado. Vou criar um outro aqui, reiniciar, com o comando Reboot, que eu vou atribuir ao Windows Home. Então pronto, qualquer coisa que você quiser abrir aqui, você usa os atalhos personalizados. Existe o atalho do desligar aqui no sistema, só que ele não funciona muito bem, porque se você mudar a função da tecla de desligar, ele não vai funcionar. Então por isso que eu configurei dessa maneira. Aqui tem várias coisas legais, algumas delas aqui. No Janelas, você tem o Minimizar Janela. Eu gosto de usar a tecla Scroll Lock para isso. Eu remapeei a minha Scroll Lock para gerar essa combinação, Shift, Ctrl, Alt, F3. Mas se você usar o Scroll Lock normal, também funciona. Agora apertando apenas uma tecla, eu consigo minimizar qualquer janela. Alternar Estado de Maximização. Ele já vem essa combinação por padrão, Alt, F10. Ele faz isso aqui. É o mesmo efeito desse botão aqui. Maximizar e desmaximizar. Eu uso essa função na tecla Pause. E a minha tecla Pause está remapeada para Shift, Ctrl, Alt e F4. Mas se você tiver a tecla Pause normal, você também pode atribuir ela aqui. Agora apertando apenas uma tecla, eu consigo maximizar e desmaximizar. Uma outra legal aqui no sistema, esse bloquear tela, ele vem por padrão como Ctrl, Alt e L. E protetor de tela, que é uma tecla que alguns notebooks têm. Mas eu prefiro colocar Windows L, porque assim eu consigo fazer com uma mão só. Fica mais fácil. O que mais? Aqui no lançadores, eu gosto de colocar a calculadora na tecla Num Lock. Ele vem aqui em calculadora, porque alguns teclados têm essa tecla específica da calculadora. Mas se o seu não tiver, eu gosto de colocar na Num Lock. E o meu Num Lock está remapeado para Macro, Shift, Ctrl, Alt e F5. Nesse caso, não dá muito certo você usar direto o Num Lock, porque ele vai alternar o estado do Num Lock mesmo, ativo e inativo. No meu caso aqui, eu nunca mexo nele. Eu deixo ele sempre ativo. E a minha tecla Num Lock está remapeada para essa combinação. Então, não tem problema. Então, agora apertando apenas uma tecla, eu consigo abrir a calculadora aqui. Então, é isso. Essa foi uma demonstração de algumas coisas que você pode configurar aqui no Mint Cinnamon. Se você der uma fuçada aqui, você vai ver que tem um monte de coisas. Certamente, você vai achar coisas interessantes para você aí. Então, se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se você ficou com dúvida ou tem algum comentário, uma sugestão, manda um comentário aí no YouTube. E é isso aí. Muito obrigado.